Os nematóides dão uma grande dor de cabeça na produção de alimento. O bichinho causa um problemaço ali na agricultura, de modo geral. E o controle dele com nematicidas químicos causa um problemão para o meio ambiente. Imagina que louco seria se a gente tivesse organismos vivos ali que pudessem controlar esses nematóides, tipo assim um fungo chamado Pacelomyces lilacinus. E é dele que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes, dê seu like e se inscreve no nosso canal. O Pacelomyces lilacinus é um fungo de solo que a gente encontra ele em diversos tipos de solo, desde solos de florestas, solos agrícolas. E ele tem uma grande efetividade no controle de nematóides. Esse fungo, ele penetra nos ovos de nematóides e destrói o embrião. Então ele é bem efetivo aí no controle. Além do que, ele também consegue colonizar ali, penetrar na cutícula das fêmeas e colonizar a fêmea diminuindo a capacidade de reprodução delas. Então a gente consegue utilizar, fazendo aplicações, aumentando a população desse fungo na área, para a gente controlar os nematóides. A gente vai encontrar ele em uma gama enorme ali de solos, né? Como eu já falei aqui, solos de florestas, solos agrícolas, em diversas profundidades. Então a gente encontra esse fungo na profundidade mais ou menos aí de 0 a 40 centímetros, a gente vai encontrar ele. Então ele tem um amplo, uma grande movimentação nesse solo, tá? Ele consegue controlar muito bem ali os nematóides. Mesmo porque até a faixa de pH, ele se adapta muito bem. Então ele se adapta a uma ampla faixa de pH. Então é bem bacana a gente utilizar ali, fazer aplicações. A gente consegue já fazer a multiplicação desses fungos em laboratório e aumentar a população. Mas naturalmente também ele está ali no solo, né? Se você trabalhar sempre com matéria orgânica e tudo, você vai ter ele ali no seu solo. Mas você pode dar aquela ajudinha para a natureza fazendo a aplicação também, né? Do Pacelomyces lilacinus, tá? E assim a gente consegue diminuir os nematicidas químicos. Ou seja, a gente diminui também os danos ambientais que causam a aplicação dos nematicidas químicos. A gente vai diminuir também a pressão de seleção que esses produtos químicos causam, né? Então o controle biológico ali é muito interessante para a gente utilizar nas nossas lavouras. Beleza? Hoje eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos.